Atenção diferenciada para quem precisa de cuidados especiais. Crianças com deficiência têm evoluído com o acompanhamento do Criança Feliz. A gente encerra hoje a série sobre o programa na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Eu sou André, André de Jesus Santos, sou a mãe do Arthur. O Arthur nasceu com hidrocefalia, teve que ficar na UTI por nove dias. Foi bem difícil, porque ele não tinha muita expectativa de vida, né? O diagnóstico dele é muito grave. Por várias vezes ele já quase morreu na minha frente, na minha mão. Então, a gente vive numa tensão. As mães de Crianças Especiais sabem disso, vivem numa tensão 24 horas. Mas ele já vai fazer quatro anos, né? Gostoso esse carinho, né? Que gostoso que é! Comecei a receber a visita do Criança Feliz em janeiro, em janeiro deste ano. E assim, tem sido muito bom, né? Tem sido muito bom, porque a equipe que vem é maravilhosa. É só sorriso, só amor, só felicidade. Eles não só vêm, assim, para conversar, mas também querem saber, eles se preocupam como que a gente está. Criança Feliz permite o desenvolvimento dos potenciais, mesmo de quem precisa de cuidados especiais. Você sabe que você não está sozinho. Essa é a verdade, né? Também alguém, em algum lugar, está ali pensando em a gente, estão trabalhando, estão unindo força e estão lutando, porque sabem que a gente existe. É sorriso e felicidade que não faltam, não. É sorriso e felicidade que não faltam, não.